Música Oi pessoas, mais um dia Gente, tá uma loucura Eu não tô acostumada a gravar todo dia E tá, e tá realmente uma loucura Mas eu espero que vocês estejam gostando Não se esquece de dar like nos vídeos Porque isso ajuda É isso que faz o Youtube divulgar O canal E eu preciso do like de vocês Já se inscreveram pra participar da celebração E ganhar presentes no meu aniversário Durante todo o mês de maio a gente tá com essa promoção Se você chegou aqui agora Clique aqui nesse vídeo Que vai estar todas as regrinhas explicando E bem-vindo Os motivos que minha razão desconhece Vocês têm pedido pra eu finalizar meu cabelo Aqui com vocês Eu já fiz isso no Snapchat Mas tiveram alguns pedidos aqui E eu vou fazer isso E é muito simples Meu cabelo tá em transição Eu parei de fazer progressiva nele Ele já tem, sei lá, um ano Um pouco mais de um ano Talvez dois anos E ele tá em transição ainda Eu sempre no Snapchat mostro as hidratações que eu faço Geralmente faço toda semana Duas, três vezes por semana Mas mesmo assim meu cabelo ficou muito detonado Eu tenho muito cabelo Ele é grosso Ele é ondulado É ondulado Mas como ele tá Progressiva saindo Tanto que eu tive que cortar bem curto Ele tá ainda meio complicadinho Ele não fica sozinho ondulado Ele precisa de uma ajuda Então Eu vou ensinar pra vocês Como é que eu finalizo meu cabelo Se eu deixar secar aqui Ele vai secar meio aqui Aqui vai enrolar bastante Eu vou passar água termal caseira Que eu já ensinei como faz Que é soro fisiológico E Bepantol líquido Só que, ó Porque aqui já tá praticamente seco Eu passo isso no rosto e no cabelo, tá? O soro fisiológico Ajuda a fechar a cutícula É o que eu uso Isso aqui é o que eu uso no meu Day After também E uso como água termal Então Eu vou dividir O certo Seria Quanto menor a mecha Você dividir Melhor fica o resultado Eu Sou preguiçosa Eu divido só em dois Então eu devia que dividir aqui meu cabelo em dois Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso Primeiramente Eu uso Um silicone Que ele vai evitar o frizz No cabelo molhado mesmo O silicone é pra usar no cabelo molhado Eu tô usando o Daniel Gold Esse aqui, ó E eu passo uma quantidade generosa, gente Meu cabelo é grosso E ele sustenta Olha, um tanto assim Eu passo bastante Passo na raiz Passo nas pontas Ficou também laçadas assim Tem gente que faz mechinha Se você fizer mechinha por mechinha Quanto mechinha a mecha Mais legal fica Eu não tenho essa paciência, não Entendeu? Principalmente se o seu cabelo tiver na transição Assim, no comecinho Você pega mechas menores Ele vai enrolar mais Aí eu pego O que tal caixa dos sonhos Da Salon Line Esse aqui Que é o meu É 2A, B, C 2A, B, C Até 3A É esse aqui Que é esse aqui Que eu uso E eu uso junto com ele Essa gelatina Eu faço literalmente Uma misturinha dos dois E eu não passo pouca quantidade Cabelo enrolado, gente Precisa de peso Então eu ponho uma quantidade assim E ponho uma quantidade assim Ponho na mão mesmo Misturo Minha mão fica encostada Aí passo Vocês estão vendo que eu vou amassando Mas isso aqui é só pra depositar o produto Não é O acabamento não Aí deixo aqui Agora eu vou pegar o meu cabelo De cima Vou repartir no meio Vou deixar esse aqui Vou torcer e vou prender esse aqui Vou fazer a mesma coisa Se você tem tendência de cabelo O cabelo ficar oleoso O meu geralmente nunca fica Não passa tanto na raiz não, tá? O meu cabelo é bem seco na raiz Então eu passo Mas o silicone ele ajuda Quando o cabelo enrolar Não ficar tão frisado O que não é ruim pro cabelo enrolado Porque o frisado é o que dá volume Mas eu não gosto de tanto volume assim Por isso que eu nem seco com um secador Faço de cima pra baixo Baixo pra cima Cargou Repito do outro lado Quando você sentir que tá bem espalhado Quando você sentir que tá bem espalhado tudo Você vem com uma fronha Uma camiseta Alguma coisa de algodão Tem que ser de algodão Porque toalha Aquela textura da toalha Deixa o cabelo frisado Entendeu? Então tem que ser de algodão Que ajuda a controlar o fio E você vai pegar de baixo pra cima E apertar Fazer isso em todo o cabelo Você já viu já tá formando os caixinhos O meu cabelo é ondulado Eu acho que até se o seu cabelo for muito, muito liso Ele vai ficar levemente, sabe o Beach Wave? Vai ficar bom Porque esses produtos seguram muito Os caixinhos mesmo Define bastante os caixinhos Aí vai fazer em toda a cabeça Gente Eu deixo secar natural Essa seria a hora que você ia pegar o secador Ou com difusor Com ventinho morno Por embaixo do cabelo E secar Se eu fizer isso no cabelo Eu não gosto de tanto volume não Depois eu só dou uma sacudida Essa gelatina Ela deixa o cabelo Com a impressão de Ficar meio durinho Mas depois que seca É só você É... Dar uma amassada E uma esfregada Essa textura Meio durinha Vai embora, tá? Fica o cabelo normal Então eu vou esperar secar O que que eu faço? Se você gosta de usar o cabelo pro lado Eu gosto de usar tanto pro um quanto pro outro Então eu parto no meio Se você gosta de usar pra esse lado Você deixa secar pra esse lado E quando você virar O volume vai tá bem maior Tá? Eu como eu não sei que lado eu vou usar Eu vou deixar secar no meio Depois eu decido Tá, gente? É só isso Eu vou deixar secar naturalmente E depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês como eu faço Tá? Deixa Gente O cabelo ainda não secou totalmente Meu cabelo demora realmente muito pra secar É por isso que a maioria das vezes Vocês vão ver O cabelo Esse aspecto de molhado Porque demora muito a secar E eu preciso dar o isso Que já tá indo embora Mas eu também tenho que finalizar o vídeo, né? Então ele tá mais ou menos assim Você vê que ele fica com um aspecto Parecendo que você passou gel no cabelo É assim mesmo, ok? Isso que vai segurar o cacho Mas não se preocupe com isso não Porque a gente Você Quebra eles Amassando Olha a diferença de um lado pro outro já Tá vendo? O cabelo volta a textura normal Tá vendo? A diferença Parece que o cabelo tá com gel Olha, a filha tá duro Mas você quebra isso Só amassando Aí você escolhe o lado O que você quer pôr E o cabelo tá pronto, gente É isso Nada mais fácil Produtos chinos, baratinhos Simples de fazer Eu gosto Eu não gosto muito mais volume do que isso, não Mas se eu secar no secaador Ele fica Deixa, mãe E eu gosto assim O meu deato O que eu faço? Faço aquela minha água termal caseira Que é sobre o Zoologic Bepantol Encharco o cabelo E passo um pouquinho de creme Só pra redefinir os cachos Porque ele já tem produto acumulado aqui Eu só passo um pouquinho de creme Que é o mesmo creme que a gente usou antes Com um pouquinho da gelatina Só pra redefinir os cachos Ou se não eu faço Babyliss onde eu quero Mas geralmente eu gosto dele mais bagunçadão Assim mesmo É isso, pessoas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gente Eu não entendo muita coisa de cabelo Eu faço sempre dadas Como eu falei pra vocês Mas Meu cabelo ainda tá numa fase muito difícil de transição Mas é assim que eu dou um jeitinho nele Assim que ele fique apresentável Indica esse vídeo pras amigas Que tão passando pelo mesmo problema que eu Vou deixar sempre linkado aqui pra vocês O nosso vídeo onde eu explico todas as regrinhas Pra você participar dessa celebração Barra premiação Que eu tô presenteando Vocês com coisas incríveis De marcas incríveis Vai lá dar uma olhada E participe Tá bom gente? Vou ficando por aqui até amanhã Beijo e fica com Deus Tchau 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 Tchau